Salve galera do canal, Didi com mais um vídeo pra vocês. A braba aí ó, que vocês falaram que ia dar burning com um mês, vocês param de jogar praga pros outro cara. Galera, vídeo de hoje eu trago um vídeo bem bacana pra vocês. Olha só, eu reuni 11 dicas e truques que eu tenho certeza que você não sabia que dá pra fazer na LG OLED C1. Galera, já vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui sempre tem dicas boas pra você, galera. E olha só, pra você que tem toda essa linha de 2021 dessas TVs novas da LG, tanto a A1, a G1, a C1 ou que tenha o WebOS 6.0, que é o mais novo da LG, vai funcionar esses truques também. Se tiver qualquer modelo antigo, pode testar que eu acho que funciona também, viu? Então eu vou repetir de novo que eu tenho certeza que você ainda não fez. deixe o like e se inscreve no canal, porque da onde veio esse vídeo, tem muito mais vídeos aqui de truques e dicas da nossa LG OLED C1, tá? Será que você conhecia algumas delas? Comenta aqui embaixo, galera, pra ajudar a gente, tá bom? Então fica aí com as 11 dicas top que eu deixei aqui pra vocês. A primeira dica, galera, que eu trago pra vocês é uma dica bem interessante, tá? Se você comprou a sua TV em uma ponta de estoque, se você comprou a sua TV em vitrine de loja, provavelmente ela deve vir com o modo loja. Esse modo loja é um modo bem frustrante, na realidade esse modo serve realmente pra lojistas, porque dependendo do que você tá assistindo, normalmente ela entra em stand-by e começa a passar propagandas da LG. Então isso é bem frustrante na hora que você tá assistindo a sua programação aí, não é mesmo? E pra tirar esse modo loja é muito simples. Primeiro, como é que você reconhece o modo loja? Se você tá assistindo aqui uma programação, vocês vão ver que vai aparecer aqui no banner, ó, modo loja, tá vendo? Tá vendo, ó, bem aqui, ó, modo loja. Então, e você clica, né, no botão aí, e você olha o banner, tá modo loja. Então pra você tirar isso é muito simples. Você vai apertar o botão do seu controle aí na opção de menu, vai aparecer os menus laterais aqui, você vai vir aqui em todas as configurações. Aqui em todas as configurações, você vai clicar em geral. Aqui em geral você vem em dispositivos. E aqui em dispositivos você vem em gerenciamento da TV. E aqui vai tá, ó, modo casa e modo loja. Aí você clica e coloca na opção modo casa. Prontinho, a gente saiu do modo loja. E agora a sua TV está apta a você assistir os seus programas aí sem nenhuma interferência aí de propagandas e coisa do tipo. A segunda dica, galera, que eu trago pra vocês é como mudar o nome da TV. Pois é, ela vem registrada aí de cartório com um nome muito grande, mas você pode mudar isso pra até facilitar na hora de você configurar com o Bluetooth, procurar sua TV através do celular ou algo do tipo, tá? Então, isso é muito bem simples. Você vai vir aqui na opção do controle em configurações e aqui você vai clicar em todas as configurações e aqui em todas as configurações você vem no geral e no geral você vem em dispositivos. Dispositivos você vem em gerenciamento de TV, galera. Aqui em gerenciamento de TV você vai em informações da TV e olha só, nome do dispositivo. LG WebOS TV OLED 55C1 PSA. Nossa, o nome é muito grande, né? Vamos trocar? Então, você clica aqui e aqui você vai apagar, né? Esse nome que ela vem aqui de fábrica, tá? Pode apagar tudo aí. E coloca o nome, você pode dar até nome de gente, nome de cachorro. E aí você põe o nome que você quiser aí na sua TV. O meu eu vou deixar assim. Vou deixar assim até pra facilitar, ó. O LED, dou um espacinho, coloco aqui, C1. E aí eu venho aqui, Enter e pronto. A nossa TV se chama agora OLED C1. Olha que facilidade. Bom, galera, aqui na terceira dica, eu mostro pra vocês como que a gente vai configurar o menu de atalhos rápidos, tá? Aqui no botão do seu controle, você vai clicar na rodinha dentada, que é a parte de configuração. E aí vai aparecer aqui na sua lateral, ó, menus de atalhos rápidos, ó. Aqui embaixo, em modo de edição, você clica. E aí você pode selecionar qualquer um deles aqui, ó, na parte de cima, ó, pra mover. Então, a gente vai clicar nesse da rede, arrastar pra direita, com o controle, com o botão central de movimentar. A gente vai colocá-lo lá em cima, ó. Posicionamos ele aqui em cima, apertamos o central, botão central, colocamos ele lá em cima. Tá vendo? A gente pode excluir também, arrasta pra direita, clicamos aqui com o cursor no xzinho, excluímos, ele dá lista. Temos certeza que vamos fazer isso? Sim, excluímos. Agora, o que a gente pode fazer? No maiszinho aqui, ó, parece um sinalzinho de mais, você clica nele, vai selecionar outro aplicativo pra colocar no lugar que você utilize aí, de uma maneira mais direta, sempre tá utilizando aí. O que a gente escolhe? Vamos colocar o rede, que eu sempre utilizo aqui. Então, pra mim, não tem problema nenhum. Clico aqui como rede, e aí, eu movimentei ele aqui, aperto o botão do centro, né? E aí, ele está no lugar onde ele deveria estar. Aqui, eu clico pra sair do modo de edição, e pronto. A gente movimentou, excluímos e colocamos outro. Se a gente quiser fazer, é possível fazer. Bom, galera, na dica 4 aqui, a gente vai tirar a luz de espera. O que é a luz de espera? Vou desligar aqui o televisor. Vocês vão ver, ó, que vai acender uma luz lá embaixo, uma luz vermelhinha, ó. Apareceu agora, uma luz vermelhinha. Isso aí é um incômodo violento, se você coloca essa TV no seu quarto, né? E às vezes você vai dormir, eu não gosto de luz nenhuma. Então, dá pra tirar isso, que é muito fácil também. A gente vai ligar aqui a TV novamente. Deixa a gente iniciar. Pronto, a gente vai clicar aqui no controle, no botão de configurações. Aqui em configurações, a gente vai aqui em todas as configurações. Aqui em todas as configurações, a gente vai vir aqui em geral. E aqui em geral, a gente vai vir, galera, em sistema. Em sistema, configurações adicionais. E aqui em configurações adicionais, tá vendo a luz de espera? Aí, a gente vai desligar a luz de espera, tá vendo? Ticamos ela pra esquerda aqui. Agora, a gente pode desligar a nossa TV. Que a luz de espera ali, você vai ver que ela vai desligar. E a luz de espera embaixo não vai aparecer. Então, se você usa no seu quarto, você quer realmente tudo apagado, você tira essa luz vermelhinha chata aí. E você pode dormir tranquilamente agora. Bom, galera, aqui na dica 5, a gente vai dar uma dica muito bacana. Sabe aquele logotipo da LG chato, invasivo, toda vez que você desligar ela? Olha lá, eu vou desligar. Tá vendo que apareceu lá? E sempre que você desligar o seu televisor, isso vai aparecer. Então, é possível você excluir esse logotipo pra que ele não apareça mais. Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ligar a TV novamente aqui. Bom, ligamos a TV. Aqui a gente vai apertar a tecla Multi, que tá aparecendo aí na tela pra vocês, várias vezes no controle. Quando a gente faz isso, vai aparecer esse menuzinho aí, ó. Nesse menuzinho, você vai vir aqui na parte de baixo. Tá vendo? Mostrar logotipo da LG ao desligar. A gente desliga isso, ticou ele, a setinha veio aqui pra esquerda. Agora a gente pode desligar a nossa TV. E aí não vai ter mais aquele logotipo chato da LG toda vez que você desligar ela. Dica boa. Nessa dica agora, galera, eu vou ensinar vocês a trocar o local do banner. O que que é o banner, na realidade? Quando você entra, por exemplo, aqui eu tô no Playstation 5. Tá vendo esse banner aqui, ó? Que informa que tá no HDMI. HDMI, tá vendo, ó? Então isso daqui, ó. Por exemplo, se eu pôr em uma TV aberta, por exemplo, né? Vamos aqui, ó. Aqui em no HDMI 3. Então tá vendo aqui, ó, HDMI 3. E tá aqui, ó. Esse é o banner, ó. E como que eu faço pra trocar o local do banner? É bem simples. Eu clico em cima do banner, tá? Vai aparecer esses três pontinhos, clico nele. Vai aparecer um menu aqui na direita do seu vídeo. E aí você vem aqui em alterar o local do banner. Existem quatro locais, ó. Esquerda alto, esquerda baixo e direita meio. Tá, ó. Então normalmente eu gosto de deixar aqui, ó. Lá no topo que originalmente ele vem embaixo aqui no meio da TV. Então atrapalha alguma coisa que você esteja assistindo. Então eu clico aqui em OK. Tá vendo que o banner foi lá pra cima? Então você pode entrar, por exemplo, aí em qualquer um das suas opções aqui de vídeo. Por exemplo, Xbox, você vai ver que o banner dele foi lá pra cima, ó. Dica da hora também. Galera, ó. Na dica 7 que eu trago pra vocês, é uma dica bem bacana também pra você trocar, né, esses papéis de parede aqui. Quando ele entra em modo de descanso, ele fica parecendo algumas imagens, um modo quadro. E aí eu vou te ensinar a mudar isso, baixar outros, como você pode ver. Essa praia que não vem pré-instalado de fábrica. Então dá pra você instalar vários outros, tá? Aqui, você aperta na opção casinha aí do seu controle. No home, né? E aí você vai vir aqui no aplicativo galeria. Olha onde é que ele tá aqui, ó. Galeria que fica esse quadrinho aqui, ó. Aí você clica sobre ele. E aí ele vai abrir pra vocês todas as opções de menus, ó. De obras-primas, onde você pode fazer vários downloads, tá? Alguns eu já fiz alguns downloads bem bacana. Eu posso fazer outros downloads, tá vendo? Ó, cenário colorido. Vou clicar aqui pra fazer o download, tá vendo? O tema será baixado. O download pode demorar alguns minutinhos aí. Acho que nem um minuto doura, não. Só vou cancelar aqui, porque senão vai demorar muito aqui a dica pra vocês. Mas é isso. Você vai entrar aqui e você pode selecionar qualquer um. Aqui tem dois que é bacana também, ó. Dia chuvoso e dia de sol. Aí eu clico no dia chuvoso pra mostrar pra vocês. E aí fica aqui como se fosse uma janela, né? E aqui também tem outras opções. Se você arrastar seta pra baixo, você pode ligar o som, ó. O som do tema. E aí ele vai ficar com um somzinho de chuva, né? Que é bacana também, hein? E se você trocar... Deixa eu voltar aqui. Pra aquelas imagens de quadros e coisa do tipo. Você pode ter algumas modificações que você pode fazer. Por exemplo, entrei aqui, com o controle seta pra baixo. Eu entro aqui em ligar ou desligar o som. E eu posso alterar a velocidade com que as imagens aparecem pra mim. Então tá a velocidade normal. Eu vou clicar na velocidade rápida aqui, ó. Aí você vai ver que ela vai ficar trocando bem rapidamente. Tá vendo, ó? Então já entrou nesse. Já vai entrar no outro. Então são três velocidades, né? O devagar, o normal e o rápido. E aí você pode selecionar aí o banner que você quiser. O papel de parede que você quiser. Nessa dica aí. Que eu acho uma dica bem bacana, né? Essa aqui também é bacana também. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Dia de sol. Olha só. Dia de sol. Então fica como se fosse uma janela bem bonita mesmo. E aí você pode mudar aqui embaixo. Trocar o som. Desligar ou ligar o som. E fica bem bacana também. Aqui na dica oito, galera. Que eu trago pra vocês uma dica bem interessante. Que é como editar entradas. Alguns de vocês me perguntaram. Poxa, como é que você põe aqui, ó. Tá vendo essa entrada do Xbox? Xbox Series X. Tá vendo, ó. Aí quando eu entro aparece lá. Tá vendo o bundle lá em cima? Xbox Series X. Aqui no Playstation. Ele tem aqui, tá vendo, ó. Você vai ver, ó. Playstation 5, console e game. Normalmente quando você conecta o seu console. Olha, automaticamente ele já reconhece isso. Tem uma galera que falou que não tá reconhecendo de alguns. Então você pode modificar isso. A gente vai entrar aqui no painel de controle. Aqui no painel de controle. O que você vai fazer? Você vai entrar lá nos três pontinhos. Lá em cima. Tá vendo, ó. Deixa eu pegar a seta aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Três pontinhos. Clicou nos três pontinhos. Editar. Editar entradas. E aí você vai alterar o nome. Como o Xbox Series X eu já alterei. Tava Xbox console de games. Eu deixei isso aqui pra fazer com vocês. É o Playstation 5. E aí eu vou excluir esse console games aqui. E deixar só o Playstation 5. Concorda? Aqui eu aperto o Enter. Tá vendo que eu editei? O HDMI 3 é a TV da Claro que eu utilizo aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Claro. Fazendo propaganda pra Claro aí, ó. Me paga a sua filha da mãe. Claro TV. Tá vendo, ó. Aí eu clico em Enter. E aí ficou aqui. O HDMI 4 eu não tô utilizando nada. Mas se eu quiser modificar, eu posso modificar. Então aqui eu clico em salvar. E aí ficou salvo. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. HDMI 1, tá vendo aqui que é o Xbox? Eu vou clicar no Playstation 5. Ele apareceu lá, tá vendo, ó. Aqui é Claro TV. Mas a Claro TV tá desligada. Então não vai entrar. Aqui é a Live TV da LG. Né, eu vou clicar aqui no Playstation 5 novamente. Tá vendo, ó. Xbox. E aí ficou. Posso voltar aqui. Clico em sair. E vocês vão ver aqui no menu que ficou salvo. Olha lá. Vendo, ó. No menu tá tudo salvo aqui. Tá vendo, ó. Xbox, série X, PS5, Claro TV, né. O Data 3.0 que é o pendrive. Aí eu não mudei também. Então dá pra fazer essa mudança aí. Fica bem bacana pra você, né. Se localizar legal aí na hora que você estiver utilizando a sua TV. Bom, galera. Na dica 9 que eu trago pra vocês. É uma dica bem interessante pra você que gosta de curtir música. Aí você é aquele que liga a sua TV aqui. Fica passando umas músicas, uns clipes. Você vai fazer faxina. Você vai fazer outra coisa aí que você quiser. Vai limpar o banheiro. Vai, não sei lá o que que você vai fazer. E aí você não quer deixar a sua TV tocando música e aparecendo imagens. Né, à toa. E é uma dica bem interessante que até você evita o burn-in. Pra não ficar numa tela direto ligado sem você estar assistindo, tá. A dica de agora é a tela desligada. Como é que funciona isso? Você vai, primeira coisa, em configurações no seu controle. Deixa eu desligar essa música aqui. Em configurações do seu controle. Você vai vir aqui em modo de edição. A gente já mostrou isso pra vocês. Você vai excluir algum que você não esteja utilizando muito dessas opções aqui. E colocar o tela desligada aqui, senão você não consegue acessar. Então eu vou vir pra esquerda, pra direita. No maisinho, excluir. Vou clicar aqui em sim. Beleza. Tá excluído. Agora eu vou adicionar no mais. Tela desligada, ó. Tela desligada. Tá lá. Voltamos aqui. Bacana. Legal. E aí o que você vai fazer? Poxa, tô aqui no Deezer, no aplicativo Deezer. YouTube, qualquer aplicativo de música que você queira utilizar. Aqui no Deezer eu vou escutar essa música aqui, né. Bom, coloquei esse CD, vou ficar curtindo aqui e vou fazer outras coisas. E pra não ficar fixamente, né, com essas telas, essas opções aqui, ó. Pode dar um burn-in, que é uma tela fixa durante muito tempo. Você vai clicar aqui no botão de configurações. E como você colocou a tela desligada, você aperta nela e pronto, galera. A sua TV tá desligada, a sua música vai continuar tocando e você não precisa se preocupar com o efeito burn-in aí na sua tela. Muito boa essa dica pra você que gosta de escutar a música na sua TV OLED C1. Galera, na dica 10 que eu trago pra você é o acesso rápido a aplicativos, tá. Como vocês sabem, esse controle aqui da nossa LG, ele não tem o YouTube, né, aqui. Como é que você faz pra entrar no YouTube? Você vai na casinha, vai aqui no YouTube e clica nele, né. Então, tem como você colocar algumas opções aqui nas teclas de número, um acesso rápido, onde você clica e automaticamente você entra no aplicativo. É bem simples. Por exemplo, vamos colher o YouTube aqui, como a gente já tá falando dele. Vamos clicar no YouTube. E dentro do aplicativo, o que você vai fazer agora? Você vai apertar o número 1 e segurar ele, ó. Apertamos e seguramos. Apareceu, ó. Deseja adicionar o YouTube como acesso rápido? Sim. Adicionamos. Viu que bacana? Então, você vai ver que aqui apareceu uma lista de acessos rápidos, tá. Outra dica também, você só pode colocar até 8 acessos rápidos, do 1 ao 8, tá. Por exemplo, quero colocar... Olha que dica bacana. Eu quero colocar aqui o PlayStation 5, né. Vou entrar aqui no PlayStation 5. Clico nele. Vou segurar o número 2 aqui no controle. E, ó. Deseja acionar o HDMI 2? Sim. Adicionamos, tá vendo, ó. Já temos acesso rápido do PlayStation 5. Aqui, ó. Na lista de acessos rápidos. Também eu quero colocar o Xbox também, pra facilitar, né. Pra não ter que estar entrando aqui no Home e tá procurando aqui, ó. O Xbox aqui. Nós vamos adicionar no 3. Entramos dentro. Primeiro você entra dentro. Segura aqui o botão 3. E aí sim, colocamos o acesso rápido. Você vai ver ali, ó. Que apareceu ali, ó. Lista de acesso rápido. Então, você tem mais até 8 opções pra fazer. Se você segurar o 9 por alguns segundos, ele vai aparecer pra você. 9 não, perdão. Então, você segurar o 0 por alguns segundos, ele vai aparecer a lista de acessos rápidos. Tá vendo, ó. Aí você pode excluir se você quiser. Ou adicionar por aqui também. Então, por exemplo, eu quero adicionar no 4. Clico no maisinho aqui no 4. Vou escolher aqui a Claro TV. Colocamos aqui a Claro TV. E olha só. Tem um acesso a Claro TV rápido aqui também. Então, por exemplo. Eu tô aqui. Quero mudar pro Xbox. Não. Quero mudar, na verdade, pro Play 5. Vou segurar no 2 que a gente colocou. E aí, ele já vai direto. Tá vendo, ó. Claro TV. Vou segurar no 4. E aí, ele já vai direto. Já tem o acesso rápido. Ó, claro. Tá desligado. Não vai aparecer. Então, eu vou segurar no 3 aqui novamente. Ele vai voltar pro Xbox. Ó, que dica bacana pra você criar um atalho de aplicativos. E outras coisas aí pra você na sua TV. Bom, galera. Aqui na dica 11. A última dica que eu trago pra vocês. É alguns truques e manhas. Pra você evitar o burning no seu painel OLED. Como vocês sabem. O painel OLED, ele tem uma incidência ao efeito burning. Pra quem não sabe o que é isso. Vai aparecer no card agora. Um vídeo que eu fiz muito completo. Sobre o que é o burning. O que pode causar o burning. Dicas e coisa. E essas dicas eu trouxe de lá. Desse vídeo pra trazer aqui pra vocês também. Tá? A gente vai aqui em configurações. A gente vai em todas as configurações. E aqui em todas as configurações. A gente vai em suporte. OLED Care. E aqui a gente vai em configurações da imagem. Não. É painel OLED Care. Pronto. Aqui estão três opções muito interessantes pra você. Evitar o burning durante o uso da sua TV. Por exemplo. Limpeza de pixel. É a primeira delas. O que é a limpeza de pixel? Galera. Essa daqui eu recomendo que você não faça. Não faça utilização agora. Conforme a sua TV. Ela vai alcançando duas mil horas de uso direto. Automaticamente ela vai fazer uma limpeza de pixel. O que é essa limpeza de pixel? Ela restaura os seus pixels. Como se fosse de uma forma... Como se você tivesse comprado a TV. Né? E aí isso vai acontecer quando você alcançar duas mil horas de uso direto da sua TV. Quando completou duas mil horas. Automaticamente quando você desligar a sua TV. Ela vai fazer esse procedimento de limpeza de pixel. Pra evitar o burning. Evidente que você pode começar isso agora. Esse teste agora. O que eu não recomendo. Poxa, Dido. Como é que eu sei se eu tô chegando nessas duas mil horas? É fácil também, galera. Aqui você vai vir aqui em configurações ainda. Nesse painelzinho aqui. Pra gente ver quanto tempo de uso tem a nossa TV. Todas as configurações. A gente vai vir aqui em geral. Isso é muito bacana também. Se você tá comprando uma TV de mostruário. Ou coisa do tipo. Pra você saber o quanto tempo a sua TV ficou ligada. Ou se você comprou nova. E tá dando que a sua TV tá ligada há várias horas. Toma cuidado. Pode ser golpe. Aqui em informações da TV. Você vai descer aqui. Até esse tempo total em funcionamento. Então na minha. Eu tenho aproximadamente há uns 3 meses. Ela tem 706 horas. Quando completar duas mil horas ali. Ela vai fazer essa limpeza de pixel. Na TV pra evitar o burning. Outra dica também ainda. Dentro desse. Desse. Desse tema aqui do burning. Vamos voltar aqui em suporte. OLED Care. Painel OLED Care. Aqui movimentação de tela. Você ativa essa função. O que que é isso? Você pode ver ó. Quando a gente ativa. Ela dá uma movimentada na tela ó. Viu que ela deu uma leve movimentada. O que que é isso? Ela vai fazer minúsculos. Pequenos movimentos. Daí na imagem. Pra que ela não fique fixa. Numa imagem. Durante muito tempo. Então se você tá por exemplo. Numa tela assim. Parada. Então ela vai fazer alguns movimentos. É imperceptível. Tá galera. Pra evitar. Que os seus LEDs. Dê o burning. Então ela movimenta a tela. Constantemente. Você não percebe isso. Mas isso ajuda a evitar o burning. Outra coisa interessante. O ajuste de brilho do logotipo. Você clica nele. E aí você deixa em por exemplo. Alta. E assim. Toda vez. Que a sua tela reconhecer. Que você tá há muito tempo. Por exemplo. Eu tô nessa tela aqui ó. Tá vendo? Que aqui tem uma imagem fixa. Uma imagem parada. Ninguém tá movimentando. Nada tá movimentando. Então ela vai diminuir o brilho. Dos seus pixels OLED. Nessas imagens fixas. Durante muito tempo. Então isso também. Traz aí um retardo. No efeito. Burning. A gente entende que hoje. Essa tecnologia dessas TVs. Elas fazem de tudo. Pra evitar. Esse tipo de. De defeito. Então você pode ficar tranquilo. Que as suas TVs. Tem recursos suficientes. Pra evitar aí. E manter a sua TV. Funcionando perfeitamente. Durante muito tempo. Bom galera. Foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido. Alguma coisa com esses truques. Você conhecia todos eles? Comenta aqui embaixo. E se eu ajudei você. Comenta aqui também. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Pra mais vídeos como esse. Valeu. Até a próxima. E falou.